Música Bom, mediante denúncia do Cabo Viana de Maré 37, elementos estavam comercializando drogas na rua Palmeiras, bairro Belmonte. O Guarnição já tinha tido essa denúncia anteriormente. Fomos até o local e observamos quando três elementos estavam vendendo, comercializando drogas, para um quarto elemento. Fomos, abordamos o mesmo, sendo que dois correram para o interior de uma residência, fomos atrás e logramos isso em capturar os dois elementos que evadiram, juntamente com os dois que estavam no local. No local encontramos um revólver calibre 32, municiado com cinco munições intactas e certa quantidade de drogas, maconha e cocaína. Fomos até a residência do suposto gerente do tráfico no local, o elemento de nome Lohan. Na residência, sogramos encontrar seis munições calibre 12, mais uma certa quantidade de cocaína. Diante dos fatos, fomos até um terreno baldio próximo à casa de Lohan. Encontramos uma pistola 765, com nove munições, municiado com nove munições 765 e um radiocomunicador. Sendo que no local onde os elementos estavam escondidos, os dois que fugiram na primeira abordagem, foi encontrado dois radiocomunicadores. A equipe é composta pelo terceiro sargento Sidney, cabo Nascimento e o soldado Vilete. Tivemos o apoio somente do cabo Edmar, que passou a denúncia para nós e também foi até o local. Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Boliche e faça um Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje?